Salve os irmãos, com a grandiosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Vamos ver a Palavra de Deus, se encontra em João capítulo 14 no versículo 1, 1, 2, para a gente poder entender a Palavra de Deus que é maravilhosa, santa e poderosa uma alegria escoba, igreja, indigada, a Deusa da Sra. É muito poderosa, ela é transformadora João capítulo 14, versículo 1, até o 2 Vamos estar lendo então, né? Vamos ler, então, quem diz assim Não se turbe o vosso coração, crentes em Deus, crentes também em mim Na casa do meu Pai há muitas moradas Se não fosse assim, eu lhe teria dito Pois vou preparar o vosso lugar, amém? Amém! Ele é machucado, amém? Glória a Deus! 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 Se deseja que o coração está um dia para ele, com ele para a ser Aleluia! A alma tem sede de Deus Amém! Porque aí está um dia que está no céu, com ele para a ser Vamos orar pelas crianças, então, neste momento É bom servir a Deus A um dia que está aqui para sempre, na glória Aleluia! A este mundo não tem nada para oferecer para nós Vamos orar então, vamos A Deus abençoar as crianças, a professora e a igreja geral Vamos orar então, temos a mão pela frente Para a frente Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos E te agradecendo, meu amor, a tua presença Pai, abençoa, meu Senhor, essas crianças, os filhos do teu cérebro Pai, eu quero a maravilha, abençoa a tua filha Que ela possa ensinar a tua palavra santa e poderosa Que ela venha guardar o seu coração Pai, eu quero a maravilha, ensina, dê força para a tua serra Porque eu tenho certeza que o teu Espírito Santo é poderoso É que dá força para vencer Pai, abençoa eles, a tua serra, também, em nome de Jesus Que eles possam estar sempre na tua presença E também a tua igreja, que é que chamou para te adorar Te glorificar e salva-me a Deus Pai, eu quero a maravilha, recomenda todo o Espírito de Barraço Todo o Espírito que venha ao contrário, pelo poder, em nome de Jesus Todo o desanque, toda a tristeza, toda a angústia Pai, sai, em nome de Jesus Vem esconder o céu e a terra Viva o Senhor Jesus, o Filho do Senhor Que houver a maravilha E sempre será o mesmo hoje E será internamente Em nome de Jesus, amém